Tá ouvindo bem, gente? Tá bom o som? Tá? Ok. Primeiro eu queria saber, quem aqui já ouviu falar ou conhece a X-TEC? Eu queria saber. Ah, legal. Alguém já teve no evento? Tá. Então, bom, a X-TEC é uma comunidade, um movimento, que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. E a gente faz esse trabalho já tem dois anos em Belo Horizonte. E hoje eu vou falar aqui como a gente pode ser mais inovador, né? Então, assim, por um Brasil mais inovador, como o empreendedorismo pode transformar a nossa realidade? Não? Tá. Então, primeiro eu quero falar sobre mim, né? Ciranda, ciranda sim, né? Todo mundo conhece aí mais ou menos a música, mas também tem uma dança, é uma dança folclórica, lá do Nordeste. E a dança não tem limite máximo de participantes. Então, isso faz muito sentido com o movimento que a gente faz hoje, que a gente não tem limite, né, de participantes. A gente chama todo mundo para estar participando com a gente, inclusive homens, as mulheres são convidadas, em geral. E é muito importante que todo mundo entenda que para a gente fazer um movimento é necessário que as pessoas se engajem, né? E isso conta para qualquer empreendimento que você for fazer, né? Você engajar os colaboradores, engajar a sua equipe, engajar seus parceiros. Eu acho que isso hoje é muito importante para qualquer lugar que você esteja, independente se é empreendendo sozinho ou empreendendo até mesmo dentro da empresa. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu resolvi sair da minha zona de conforto, né? Eu não sou da área técnica, sou formada em comunicação. Então, eu fiz publicidade de propaganda. E fiz o mestrado na Universidade de Bolonha, trabalhei com varejo, com serviços. E aí, em 2016, eu tive uma ideia de um marketplace de farmácias. E aí, eu fui procurar, né, conteúdo, capacitação, entender, né, mais sobre esse mercado de tecnologia. E eu fui para lá no Departamento de Ciência e Computação da UFMG. E de 60 alunos só tinham 9 que eram mulheres. E em todos os eventos que eu ia de tecnologia, mais ou menos 90% do público eram de homens. E, às vezes, nem tinha palestrante mulher. E no programa de pré-aceleração que eu participei aqui em Belo Horizonte, de 43 startups, apenas 5 tinham CEO mulheres. E aí, veio essa minha dor, né? Porque eu estava entendendo que aquele ambiente, que era um ambiente que não era inclusivo, estava prejudicando e estava influenciando os meus resultados profissionais. E aí, veio a X-Tech. Está com defeito. Nossa, está muito ruim. Aí, então, o que a gente fez de mais bacana, assim, foi a X-Tech Conference 2017. E a gente reuniu 44 palestrantes, 41 mulheres dentro da Affinity, né, dentro da Affinity ano passado. Não sei se quem... Quem é que veio na Affinity ano passado? Ah, tá legal. E não sei, assim, se vocês também vieram na Affinity ano 2016. 2016, que eu lembro, eu vi 6 palestrantes mulheres. Então, na Affinity ano passado, a gente colocou 41 palestrantes mulheres. E agora, como é que a gente vai pensar um Brasil mais inovador, né? Quando a gente fala de Brasil, todo mundo aqui pensa, Brasil enorme, gráfico, milhões, milhões, milhões de pessoas. E isso fica muito distante da gente, né? Então, a gente vai começar a pensar, então, em cultura. Por uma cultura brasileira mais inovadora. Por que a cultura? Não, tá... Porque a cultura que fala tudo, não é, gente? A gente tem um dado aí, ó, que 70% das pessoas que abriram negócios foram por oportunidade, 30% por necessidade, e a maioria dos empreendedores não temem o fracasso. 0,9, né? Nossa, eu não tô enxergando, gente. Desculpa. É, eu não tô enxergando. 60,9. É, eu tava fazendo sentido, não. Obrigada. Então, a cultura. Cultura é tudo sobre pessoas. Então, eu acho que a pergunta não é por um Brasil mais inovador. Quando a gente vai pensar no Brasil, a gente tem que pensar na gente, né? A gente não tem que pensar em gráfico, a gente não tem que pensar em milhões e milhões e milhões de pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer é como eu posso ser mais inovador. Porque se cada um de nós formos mais inovadores, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma cultura mais inovadora e um país mais inovador. Então, deu de mão. Hã? É porque tá atrás... Gente, tem um problema técnico aqui, né? Porque a vida é ao vivo. Então, a gente... Primeira coisa do empreendedor é o sonho, né, gente? A gente tem que ter um sonho, tem que ter otimismo e tem que ter propósito. Eu acho que sempre quando a gente pensa em ser empreendedor, a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é o quê? Dinheiro, né? Mas eu acho que se a gente pensar que hoje a gente tem uma opção, que é o empreendedorismo social, e aí é um negócio lucrativo que traz desenvolvimento para a sociedade e busca soluções para os problemas sociais, a gente muda o nosso pensamento, não só de pensar em empreender por dinheiro, mas também empreender por propósito. E aí tem essa frase que eu acho muito bacana, que é entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente pode escolher os dois. Então, vou dar um exemplo de duas pessoas aqui de BH, a Priscila Gama, da Malalai, que tem empresas, são startups com propósitos bem definidos para resolver problemas sociais. Então, a gente vê, o Malalai, que tem um propósito de segurança pessoal feminina, que é um aplicativo que mostra rotas seguras para as mulheres andarem à noite, ou de dia também. A Linker, que é da Ana da Mata, que resolve o problema de segurança de idosos. Então, os idosos que moram sozinhos, tem perigo de queda, passar mal, tem uma pulseira que monitora batimento cardíaco, monitora pressão, monitora queda. Então, vocês estão vendo, eles estão resolvendo problemas sociais. E também a Residua, que é um exemplo daqui, que o propósito da Residua é cuidar do lixo do mundo. Então, eles têm os softwares de gestão inteligente para empresas, coletoras e geradoras de resíduos. Então, como que a gente pode inovar? A gente tem que inovar a nossa visão de mundo, sobre nós mesmos também, porque a gente tem que ser otimista. É muito fácil a pessoa falar, Ah, isso é muito difícil. Ah, não vai dar certo. E a gente tem que ser o primeiro a falar que sim, que a gente vai conseguir, que vai dar certo. Porque se a gente não tiver o otimismo dentro da gente mesmo, a gente não consegue empreender. E vai ter sempre a pessoa que vai falar que vai dar errado. Então, igual eu falei, falei, gente, sempre quando a gente tiver uma ideia na cabeça, tem até umas pessoas que falam assim, quando você contar a sua ideia para alguém e a pessoa não achar que você... Não, se a pessoa achar que você está doido, então você está no caminho certo. Então, quer dizer que a sua ideia é inovadora. E parar de pensar nessa cultura que a gente tem, que vem lá do século XIX, aí veio a Disney e fez o favor de criar o Zé Carioca, que é o Bom Vivã, que não se adapta a empregos formais. Porque a imagem que a gente tem de brasileiro, essa imagem que eles querem que a gente tenha, a gente tem que mudar. Por quê? Eu falo, meu avô não era Zé Carioca, não. Ele foi um dos primeiros 100 contadores de Minas Gerais. Meu avô trabalhou para caramba. Então, por que a gente vai acreditar que a gente brasileiro tem essa cultura de Zé Carioca? E a gente tem que parar de ser robô, gente. Pensar, ter pensamento crítico. O Nau, que é o robô humanoide, não tem pensamento crítico, né? E eu queria passar esse vídeo para vocês, que é um vídeo que sempre me inspira muito. Ah, vai passar. Não foi, né? Não? É, gente, o vídeo não vai passar. Então, é o seguinte. A Taciana, ela é uma estudante de Harvard. E ela foi na Brasil Conference ano passado. E a mensagem que ela passou é o quê? Que ela está pesquisando soluções, cura para o câncer. E ela quer que os nossos pesquisadores, os brasileiros, sejam reconhecidos. E quando a gente fizer coisas boas, que a gente pense o quê? Tinha que ser brasileiro. Por quê? Porque sempre quando a gente fala isso, é porque é uma coisa ruim. Então, nós temos que parar de ter essa visão ruim da nossa cultura, da gente mesma. E aí, a mensagem dela é muito bacana. Depois, se vocês quiserem ir lá, pesquisar no YouTube, brasileira, Brasil Conference, em Harvard, é muito bacana, muito legal. Mas pena que o vídeo não passou. E, então, tem assim, agora, que eu quero dizer para vocês, a diferença entre empreendedor e empresário. O empreendedor, gente, é a pessoa que identifica as oportunidades, gera as riquezas, consegue criar uma empresa, ele começa, ele tem a ideia, ele inova. Mas aí tem a figura do empresário, que é a pessoa que faz a administração da empresa. É aquela pessoa que pensa no dia a dia, é aquela pessoa que toma as decisões com aquilo que analisou. E aí, esses dois perfis se complementam. Porque você tem que ser empreendedor e empresário. O empreendedor só, ele não consegue levar a empresa na sua rotina. E o empresário só, ele não consegue inovar, ele não consegue abrir a mente dele e inovar no que ele está oferecendo no negócio. E sair do Google, né, gente? Pesquisar no Google é muito legal, tem muita informação, só que se a gente não sair da frente do computador, não pegar a mão na massa, não pegar para fazer, a gente não vai tirar a ideia do papel. E... Ah, é! Esse é um meme meu mesmo, gente. Mas por quê? Esse meme faz muito sentido para mim, porque essa foto foi tirada num dia que eu estava... Eu estava num evento, né? Então, eu estava sentada vendo um painel e a palestrante estava falando sobre propósito. Então, essa foto faz todo sentido para mim pelo que eu faço hoje, porque nesse dia, eu ouvindo o que ela estava falando, eu fui para a minha casa e decidi começar a X-Tech. Então, assim, eu cheguei em casa, comecei a fazer tudo, Facebook, comecei a fazer o Instagram, o site, nananá. Então, foi esse dia que eu dei o primeiro passo de uma ideia que estava no papel. E é essa a mensagem que eu quero passar, que sim, a gente pode dar esse primeiro passo sozinho, sim. Bom, sobre empreendedorismo, a gente tem que ter muita, muita coragem. Coragem de fazer, coragem de errar, porque a gente tem que ter atitude, né? Essa atitude de não levar o erro como uma coisa ruim, porque o erro é o caminho para o acerto. Aquele lugar ali, você não vai mais. E eu gosto muito dessa frase, que é um passarinho, quando aprende a voar, ele sabe mais de coragem do que de voo. E hoje eu falo que eu sei mais de coragem do que de tecnologia. Aí eu vou contar para vocês um pouquinho do que a minha vida foi. Quando eu estava na universidade, eu tinha um sonho que eu ia fazer pós-graduação no exterior. Só que eu não sabia aonde ainda, não sabia o meu propósito. E aí eu tive uma oportunidade, eu guardei todo o dinheiro que eu tinha de todos os meus estágios para realizar isso. E eu tive a oportunidade de uma amiga minha que estava em Barcelona me convidar e falar assim, olha, eu estou aqui e tal, o que você acha? Se você quiser vir, você pode vir. Aí eu falei, poxa, não posso perder essa oportunidade. Só que eu não sabia falar espanhol. E aí eu fui morar em Barcelona, depois eu fui para Londres, sem falar inglês. Eu brinco que eu fui analfabeta quatro vezes. E aí depois eu fui para a Itália, sem falar italiano. E aí eu vim para Dinamarca, sem falar dinamarquês. Só que dinamarquês não aprendi não, né, gente? Porque eu não ia gastar meu HD com isso. E hoje eu falo, eu estou na tecnologia sem saber programar. Então é mais uma linguagem, mais uma vez que eu estou analfabeta. E esse é o primeiro Meetup da X-Tech. Foi em 2016. É muito simbólico, porque cada pessoa que está aí foi pessoas que eu chamei uma por uma. Chegava, conhecia, né? A Dayane está aqui, ela foi uma das palestrantes do primeiro Meetup. E falava da minha ideia, olha, a gente tem que se unir, a gente tem que criar comunidade, a gente tem que criar um movimento de mulheres. Porque a gente é muito, muito a minoria na tecnologia. E aí foi isso que aconteceu. Aí a gente conseguiu se reunir nesse primeiro Meetup. E daí as coisas foram acontecendo. Aí nesse meio tempo, minha irmã fica grávida. E aí é uma menina, a Manuela. E aí fez todo sentido para mim. Porque além de eu ter um compromisso de melhorar, o compromisso e o ideal de melhorar o ambiente de tecnologia para as mulheres, eu quero também fazer um mundo melhor para a Manuela. E aí a gente tem que ser líder de si mesmo. A gente tem que, não vai ter ninguém falando para a gente levantar, não vai ter ninguém orientando o que a gente deve fazer. A gente tem que acordar com propósito, com vontade, ter a própria opinião e ter autoconfiança para fazer o que a gente acredita. Porque sempre vai ter uma pessoa colocando uma dúvida na sua cabeça. E aí qual que é o maior desafio das mulheres para exercer liderança? Qual o maior desafio delas para estar nos ambientes, em cargos, de grandes cargos e também no ambiente de tecnologia? E um dos maiores desafios que a gente tem como pessoa é a gente ser líder da gente mesmo. E o que a X-Tech não é? E aí começa, você tem que ter a sua própria opinião, igual eu falei, pensamento crítico. E aí a gente começa a falar do que a gente não é. A gente não é rosa. Né, gente? Por que a gente não é rosa? Porque as mulheres são obrigadas a usar rosa, as meninas, desde que nasceram. E rosa, na publicidade, ele significa feminilidade, delicadeza, até fraqueza, inocência. Então, tirar um pouco as coisas da caixinha rosa e azul. A gente não é rosa. E a gente também não é sobre moda, sobre beleza. Isso tem um motivo, porque um grupo de investimento me chamou para conversar, porque eles queriam investir em startups de mulheres. E a primeira pergunta que eles me fizeram quando eu cheguei lá foi, Ah, vocês têm muitas startups de moda, de beleza? Aí eu falei assim, não, vocês não estão entendendo o que a X-Tech é. A gente tem startup que resolve problemas em todos os setores. E a gente também não é vítima. Por quê? Porque a gente está vivendo hoje, todo mundo aqui, só o resultado de uma construção cultural. Então, não adianta a gente querer, ah, quem é culpado, quem é... Não, a gente tem que entender o que acontece hoje para saber quais são as nossas atitudes e o que a gente pode fazer para mudar a situação. E a gente também não é mimimi. Então, assim, sempre... Isso também tem um motivo, porque está aqui. Porque eu estava em um evento falando sobre a X-Tech. E aí, algumas pessoas começaram um murmurinho, ah, mimimi, mimimi. E aí eu falei, poxa, se você acha que é mimimi, então eu estou no lugar certo, porque eu tenho que estar aqui para falar que não é. E... Então, assim, é todo um contexto, né, que a gente vive hoje na tecnologia, que as mulheres estão sempre tendo que conviver, né, para... E agora eu vou falar para vocês mais ou menos sobre isso, porque é um desafio diário. E todo o nosso trabalho de conscientização, ele é baseado nas portas de vidro. Por quê? Porque a gente fala que a gente não pode mudar aquilo que a gente não reconhece que existe. Então, a conscientização é o primeiro passo para a gente mudar o futuro das mulheres nesse setor. Alguém aqui conhece a teoria do teto de vidro? Teto de vidro. A teoria é quando as mulheres, né, estavam nas empresas e elas não conseguiam atingir os cargos de liderança. Isso é mais ou menos de 1980. Aí depois essa teoria, ela evoluiu para a teoria do labirinto. Hoje as mulheres, sim, conseguem atingir em cargos de liderança, poucas, mas por um caminho muito mais tortuoso, um caminho muito mais longo, né, um labirinto. E na tecnologia a gente começou a falar de portas de vidro. Por quê? Porque as mulheres não estão nem entrando. Hoje, apenas 15% dos alunos de ciências de computação são mulheres. E aí, desses 15%, a gente ainda tira as pessoas que desistem. Porque é normal, em qualquer curso. Então, sempre quando alguma empresa me procura e fala, Ah, Cirando, eu quero contratar mulheres, não estou achando. Aí eu falo, você quer entender o problema? Porque o problema é estrutural. E aí a gente tem que chamar a sociedade para quê? Para estar se envolvendo com o problema estrutural que a gente tem. Para quê? Para o Brasil ser mais inovador. Porque enquanto a gente não tiver diversidade, né, diversidade hoje, ele já é índice de empresas, até para as empresas serem investidas, né. Por quê? Porque se entende que empresas mais diversas, pessoas com backgrounds, né, experiências diversas, elas conseguem ser muito mais inovadoras. Vocês vão ter muito mais ideias diferentes e vão poder criar muito mais soluções, né, inovadoras dentro dessas empresas. E aí a gente tem as portas de vidro. A teoria das portas de vidro, ela fala sobre as barreiras invisíveis que as mulheres enfrentam para estar na tecnologia e elas começam desde sempre. É a vida inteira. E eu vou contar para vocês aqui. Primeiro, a sociedade. A primeira coisa quando a gente vai querer empreender. Primeira pergunta. Ah, isso dá dinheiro, não é melhor fazer um concurso? Então, isso é para tanto homem quanto mulher. E aí, quando as mulheres pensam em escolher, né, já estão naquela idade de escolher a profissão, e se elas se interessam, né, por exatas, as perguntas que vêm são mas isso é coisa de mulher, né? E os namoradinhos, né? Porque sempre Hollywood fez o favor de quê? De posicionar as mulheres, né, que são as mulheres de sucesso, são mulheres que estão em relacionamentos. Então, por que as pessoas não perguntam para a gente como é que está a sua carreira, né? Como é que estão os seus estudos? Qual é o seu objetivo ano que vem? Não, então, aí vem, quando a gente vai escolher a profissão, já vem a porta de vidro. E aí a gente chega na universidade, e a gente tem 92% do mercado, né, de ciência da computação ocupado por homens. E isso tem uma historinha lá desde 1985, quando os computadores pessoais foram criados, e aí eles foram posicionados como coisas de meninos, né? Então, o computador ficava no quarto do irmão, o videogame ficava no quarto do irmão, e aí as mulheres vêm sendo afastadas desde então. E aí vocês veem que o gráfico vem descendo das mulheres que estavam nos cursos de ciência de computação. E aí esses são depoimentos de mulheres, né, que estavam na universidade, e aí o professor lá no quarto período pergunta, ah, mas você ainda está aqui? Nossa, você conseguiu passar? Ou então ela faz uma pergunta, o professor fala, ah, mas você já devia saber disso. Ou, então, quando ela não aceita, né, as piadas e o ambiente machista, se ela não vira o brother da galera, então ela é isolada da turma. E os namoradinhos, né, gente? Porque sempre vai acompanhar, gente, essa pergunta. E aí a gente se sente um peixe fora d'água. E aí a gente vai para o mercado, a gente tem falta de representatividade nos eventos, igual eu já falei aqui. A gente tem falta de feedback assertivo. Então, né, tapinha nas costas e falar assim, ah, da próxima vez você consegue, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Então eu falo, a mulher tem que se posicionar, olha, eu quero saber onde eu estou errando, eu quero saber porque eu não passei, eu quero saber porque eu não fui promovida, porque a gente precisa de entender para onde que a gente vai. Os homens, eles têm um feedback muito mais assertivo. Então isso é muito melhor para a carreira deles. E aí o ambiente de trabalho, que é o ambiente sexista, o happy hour, a gente não é convidado para o happy hour. Vários negócios são fechados em happy hours. As pessoas se aproximam nesse tipo de evento, nesse tipo de ocasião. E tem as piadas também. E aí já vem, você pretende ter filhos e tal, e os namoradinhos, de novo, porque tem que ter. E aí a gente vai buscar investimento. Então as nossas startups entregam valor, como qualquer outra. E aí a gente chega para pedir investimento, tem uma pesquisa da Suécia, que semelhantes investem semelhantes. E quem são os gestores dos grandes fundos? Quem são os donos dos grandes fundos de investimento? São homens, homens brancos. E aí apenas 4,2% dos fundos de venture capital são aplicados em startups de mulheres. E agora, lá no Vale do Silício, está tendo um movimento das mulheres estarem convidando homens para serem o CEO delas, para estarem negociando com os fundos para elas. E isso está sendo chamado de My Personal White Guy. Então vocês imaginam, a mulher precisa de ter uma figura dessas para estar negociando com os fundos, e isso num ambiente de tecnologia e de inovação considerado um dos mais avançados do mundo. E aí a gente ama tecnologia, não é, gente? Só que para ter esse dado do Fórum Econômico Mundial, para a gente equiparar com os homens, a gente vai levar 95 anos se o atual ritmo for mantido. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com uma cultura mais inovadora. Se a gente coloca que tem toda essa desigualdade econômica, existem muitos dados que já demonstram que se tivesse igualdade de salário entre homens e mulheres, ia ter muito mais dinheiro circulando. Mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês é o quê? Porque esse dado de 95 anos, ele é flutuante. Existem pesquisas que falam 150 anos, outras falam 200 anos, mas o importante aqui é a gente se perguntar o que a gente está fazendo para mudar isso. Então, o que hoje a gente está fazendo para mudar essa situação? E aí a gente pode mudar, por exemplo, começando dos brinquedos. Se você pesquisar lá no Google, brinquedo para menina, o que vocês vão encontrar? Geladeira, panela, coisas de limpeza, maquiagem. Então, a gente já é afastado da tecnologia, das exatas desde então. Agora, não é justo. A gente pensar que, com toda essa desigualdade que a gente tem, a gente continuar tratando meninas e meninos de forma diferente. Nós somos os adultos responsáveis pelas nossas crianças hoje. Então, essa porta de vidro a gente pode quebrar a partir de hoje. E aí tem os brinquedos STEM, que estimulam ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí vocês podem pesquisar no Google. Tem, por exemplo, brinquedos como esse, que não deixa de ser uma casinha, mas incentiva outras habilidades das meninas. Então, procurar dar brinquedos que estimulam outras habilidades das meninas. Natal está chegando, hein, gente? Na hora que vocês forem pegar o brinquedo da menina lá, rosa, panelinha, vocês vão, eu vou soltar assim, tá bom? Deixa outras pessoas darem esse tipo de brinquedos. Vocês não vão dar, não, que agora vocês entenderam o que está acontecendo com as nossas meninas. E aí, quarto ponto. Quarto ponto. O melhor com o que a gente tem para hoje. Eu falo o seguinte, o feito é melhor que o perfeito. O empreendedor, ele não pode esperar. Esperar estar pronto, esperar saber tudo. Ele não vai chegar a esse momento. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. E aí, essa frase é muito boa. Pessoas menos qualificadas que você estão fazendo as coisas que você queria fazer, hoje, simplesmente porque elas decidiram acreditar. E ponto. Isso é uma verdade. Se a gente achar que aquela pessoa que está fazendo, ah, mas é porque ela, assim, não é, gente. É só porque ela teve coragem e ela decidiu fazer. E aí, a gente tem que parar de acreditar que a gente não pode. O primeiro passo do empreendedor, a primeira coisa que a gente tem que pensar para a gente ser mais inovador é acreditar que a gente pode. E isso tem a ver com o nosso comportamento. Passou tudo. Pulou aqui. Sair da zona de conforto. Primeira coisa, né? Eu falo assim, a zona de conforto é muito boa. Tem Netflix, tem série para a gente colocar em dia. Só que não vai levar a gente em lugar nenhum. E a gente tem que buscar a evolução, né? Não a perfeição. Não tem momento certo. O erro, ele não é... Tipo assim, não se culpe pelos erros. Aprenda a errar e saber que ele é um caminho. Porque não existe momento certo. Eu falo que se eu estivesse esperando o momento certo, eu não estava aqui hoje. E ele não vai chegar. Então, vocês estão com a ideia no papel. E estão aí, demorando para tirar do papel. Porque acham que não sei, não tem tempo. Não vai chegar o momento certo, gente. E o engajamento. É muito importante, né? Mudar o comportamento. Você tem que engajar. Os nossos pilares são inspirar através de eventos. Engajar através da rede. E capacitar através de conteúdo. Mas, inspirando e engajando, a gente já está se capacitando. Por quê? Porque a gente não tem a representatividade. A gente precisa trabalhar essa representatividade. A gente atua também com essa conscientização do mercado. E a gente tem que acreditar na autoaceleração. A gente tem que se autoacelerar. E uma acelerar a outra. A gente também é Reforchi. Que é o movimento mundial da ONU. que chama os homens para a construção de uma nova sociedade. Para o feminismo. Uma nova masculinidade também. E a gente é infantaria. Eu falo assim, nós somos a primeira geração que vai viver totalmente na tecnologia. As crianças, hoje, então, a gente nem conta. Mas, assim, a gente está num mundo que a gente precisa entender como que vai funcionar. Não tem nenhum parâmetro. E aí, a gente começar com as nossas conexões. Porque é muito importante a gente ter mentores, ter colegas. Compartilhar as nossas dores. A ajuda entre os empreendedores é importantíssima. Porque no dia que você está lá. Não é todo dia que você está sem, né, gente? No dia que você está lá trabalhando, duas horas da manhã. E aí você manda uma mensagem para sua amiga lá. Que você sabe que está na mesma vibe que você. E aí, não sei o quê. Aí fala, está difícil hoje. Aí fala assim, nossa, está difícil mesmo. Aí você se sente mais forte, não é? Por quê? Porque tem gente ali com o sonho igual a você. Batalhando igual a você. Deixando de dormir igual a você. E aqui algumas comunidades. Que a gente tem parceria desde o início. É muito importante que, para a gente ser inovador. A gente esteja se conectando com instituições, comunidades e eventos. Esses são os eventos que a gente já participou como comunidade, como projeto. E aqui uma parceria que a gente fez com a Marina Tomaz. Que é uma artista aqui de Belo Horizonte. E aí ela colocou nosso slogan. De uma forma artística que a gente usa nas nossas coisas. Aqui a gente foi convidada para apresentar a teoria das portas de vidro. Na filia lá, que é a maior conferência feminista do Reino Unido. E a gente está aprendendo no caminho, né, gente? Nada tem fórmula. Cada dia que a gente faz uma ação, uma campanha, um evento. A gente está aprendendo com quem está ali. A gente está entendendo qual o impacto que a gente está gerando. Então, não tem fórmula. Não teve fórmula. Então, é isso. Vocês que estão com uma ideia na cabeça e não sabem como começar. Comece de qualquer jeito e aprenda no caminho. E aí a gente foi criando eventos. Tipos de eventos, né? Evento para dentro de universidade. Evento para RH de empresa. Para falar quais são as atividades que eles promovem. A cultura da empresa. Então, a gente chamou o RH do Google. Para falar que como eles trabalham em diversidade. A gente após Startup Weekend. Que é para tirar uma ideia do papel. Quem está aí com uma ideia do papel. É um evento maravilhoso. 54 horas. Você aprende a tirar uma ideia do papel. E aí a gente entendeu. A gente tem que fazer eventos noturnos também. E aí a gente começou a Startup Week. Foi ano passado. A gente vai ter agora em fevereiro de novo. Então, em cinco dias a gente falou de cinco temas diferentes. Fintech, Legaltech, Educação, Marketing e Pitch. E a gente criou o Manifesto das Mulheres na Tecnologia. Por quê? Porque é importante que toda a comunidade participe para criar uma voz. Né, gente? E eu convido todo mundo a participar. Está no chistec.org. Para a gente realmente criar um documento. E isso agora tem outras comunidades envolvidas. E a gente pretende criar um documento nacional. E o Like a Girl, que é uma campanha que a gente gosta muito de falar. Que é... Quando foi fazer igual uma menina, virou uma fraqueza. Né? Quando foi fazer igual uma mulher, é um insulto. Quando, às vezes, a gente já não ouviu falar assim. Nossa! Você está fazendo igual uma mulherzinha. Nossa! Você está igual uma menininha. Como se fosse um insulto, né? Para a pessoa. Ou, então, quantas vezes você já não ouviu falar. Nossa! Aquela mulher... Nossa! Trabalha bem demais. Igual homem. Gente! Está me elogiando de homem. Não! Obrigada, né? Porque eu quero fazer tudo, né? Trabalhar, empreender, liderar. Como uma mulher, que é isso que a gente tem orgulho de ser. E a gente criou a campanha em março também. De conscientização de 8 de março. Que é o Dia das Mulheres. E sempre a gente chega no Dia das Mulheres, ganha rosa, ganha chocolate e tal. Não é isso que a gente quer, né? Então, a campanha foi não quero presentes, quero respeito. E a gente atingiu quase 100 mil pessoas. E o quinto, né? O último ponto, né? Do seu comportamento empreendedor. É que a gente tem que ter persistência, né? A gente tem que saber lidar com os nãos e também aproveitar todos os sims, né? Acreditar na nossa verdade, porque é ela que vai levar a gente pra frente. E os títulos, gente? Vale nada. Título na parede não vale nada, né? Você ter o mestrado, doutorado, você ter oportunidades e você não passar o conhecimento, você não fazer aquilo. O que você pode fazer com aquilo é apenas um papel na parede. E aí eu vou contar uma história pra vocês. O que aconteceu esse ano, né? A gente é o que a gente espalha, não é o que a gente junta. Então, em 21 meses, né? Agora já tem dois anos. Dois anos. 90 horas de conteúdo, 1.500 pessoas presentes. A gente espalhando, né? O nosso discurso. Espalhando o discurso das portas de vidro. E aí, ano passado, o David Fest me convidou pra palestrar aqui, em Belo Horizonte, pra apresentar a teoria das portas de vidro. E aí, de lá, o Google me convidou pro Google Community Summit, que foi em São Paulo. E isso tudo, assim, levando o discurso das portas de vidro. Aí a gente fez um TEDx pra ampliar também o discurso. E aí veio um convite mais, assim, bacana, que foi pra gente ir pro Google I.O., que é a conferência mundial do Google, uma vez por ano, né? Então, assim, pra mostrar as tendências. A tendência desse ano é a inteligência artificial. E aí eu palestrei também lá no Google Global Community Summit, com todos os líderes das comunidades do Google do mundo. Só que aí, por que eu tô falando isso? Porque eu queria chegar aqui, né? Eu queria chegar aqui, foi no momento que eu conheci essa pessoa, a Yvonne Cagle, que é uma pessoa que mudou a minha forma de ver o mundo. E é isso que eu queria passar pra vocês como mensagem. Eu conheci a Yvonne, e a Yvonne é uma astronauta negra, né? Da NASA. Ela é médica cirurgiã, ela foi pro Iraque, ela é coronel das Forças Aéreas Americanas, tal. E aí, gente, imagina eu conhecendo a Yvonne. Aí eu cheguei lá, fiz uma ciranda aqui, e falei, gente, o que eu vou falar como astronauta? Né? Tipo assim, oi, tudo jóia, né? E aí eu falei com ela do Google. Primeira coisa que deu na minha cabeça foi isso. Eu falei assim, olha, eu vou pro Google. Aí imagina ela, nossa, que legal. Eu vou pra Marte, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, ela é muito simpática. Ela, ah, mas aonde, né? Qual o Google? Aí eu falei assim, ah, eu vou pra Montanville. Aí ela olhou e falou, olha, eu moro em Montanville. Aí eu, nem sabia que tinha NASA em Montanville, né? O centro de pesquisa da NASA é em Montanville. E aí ela falou assim, quando você vai? Eu falei assim, eu vou dia 5, né? Que foi de maio. Aí ela falou assim, olha, ai, que pena, né? Porque se fosse antes, vai ter um evento lá de Mulheres na Tecnologia em São Francisco, e eu te convidaria pra, né, pra... Deixa eu dizer, eu te levaria como minha convidada. Aí eu olhei e eu, não, vou mudar meu ticket. Eu vou mudar, eu vou antes. E aí ela, né, falou assim, tá, então se você mudar, você me manda um e-mail. E aí começou, tipo assim, aí eu fui, mudei meu ticket, aí fui palestrante lá do Tech Superroom Summit. E aí foi muito engraçado, porque... Quando eu mudei meu ticket, quando eu falei com ela que ia mudar meu ticket, né, a primeira coisa que eu falei, falei, não, arrumei uma dívida. Meu Deus. Beleza. Aí, durante esse caminho, aí ela falou, Siranda, se tiver a oportunidade de você palestrar e apresentar essa teoria, você gostaria? Aí eu, claro! Aí a primeira coisa que eu pensei, falei, ai, meu Deus, eu palestrei em inglês. Aí tá. E aí foi. Aí eu tive contato com essas pessoas maravilhosas, mulheres, tipo, ali esse tio da Casa Branca, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer na minha vida. E foi muito, assim, impactante pra mim. E hoje eu falo que essas são minhas duas inspirações, né? Que é a Ivone, né? Tudo que ela é, tudo que ela representa. E essa é a Manuela, gente. Lembra que eu mostrei pra vocês? Então, minha sobrinha, ela já tem oito meses, eu não tinha que trazer o macacão danado pra ela, né? Mas, então, essas são as duas inspirações. Aqui foi outra pessoa que eu conheci, maravilhosa, que é a Mariem Jam. A Mariem, ela levou o Google pra África, ela mudou a história da tecnologia na África. Ela tem um projeto que chama I Am The Code, né? E o I Am The Code, ele quer ensinar a programação pra mulheres e meninas, um milhão de mulheres e meninas até 2030. Então, e depois eu fui pra Malala. E aí, na Malala, a pergunta que eu fiz pra Malala lá, que é, escolheram quatro pessoas pra fazer a pergunta, como que ela conseguia força, né? Pra continuar. E aí ela falou, olha, quando eu penso em todas as meninas, né? Ela deu o exemplo da Nigéria, que elas continuam indo pra aula, mesmo com medo de ser traficadas, né? Eu falo, gente, se elas não desistiram, por que que eu vou desistir? E o objetivo da Malala é que todas as mulheres e meninas tenham acesso à educação. E como que a gente pode fazer, então, gente, um Brasil mais inovador? Não é a gente sendo mais inovador? Não é cada um de nós sendo mais empreendedor? Porque aí a gente vai criar uma cultura empreendedora. E é disso que a gente precisa. A gente precisa desse ambiente, né? Desse ambiente de inovação, de cooperação. Pra quê? Pra que o nosso país seja mais inovador. Igual eu falei pra vocês, o Brasil não é um mapa, não é um número, não é gráfico. É cada um. É cada um de nós. Então, essa que é a pergunta, entendeu? O que você tá fazendo pro Brasil ser mais inovador? Queria deixar aqui o convite pra Stack Conference. Vai ser a segunda, né? A gente fez ano passado, a gente fez 44 palestrantes. Esse ano vão ser mais de 50 palestrantes, mulheres. Tem todas as informações no site. E o melhor disso tudo é que a Ivone vai vir, gente. Então, assim, isso mudou totalmente, né? A X-Tech, a forma como a gente pensa, a influência que a gente tem por uma pessoa ser tão inspiradora. E a mensagem que a Ivone passa é o quê? É, quando ela lê Impossible, ela lê I am possible. E a outra mensagem que ela passa é que, quando eu tava lá em São Francisco, e ela tava em Monta Vilma, em São Francisco, e aí, falando na conversa, eu falei assim, não, Ivone, mas é longe. Aí ela falou assim, longe é Marte. Aí eu falei pra ela assim, é, verdade. Atualizar o conceito de longe, né? Então, o convite pra vocês estarem com a gente, 22 e 24 de novembro, vai ser aqui em Belo Horizonte, e... Passa só o vídeo do teaser, que a gente tá fazendo uma campanha no Picote. tá fazendo uma campanha na cidade. vem ser aqui em Belo Horizonte, porque havia fez um águer para arremessar, e calma que antes nada pode perder ela. Ele falou assim, Lâ San Francisco é um ítanto, ele falou assim, que a gente ta bizim à New Horizonte. Ele � . A CIDADE NO BRASIL A gente está com essa campanha no Kikante A galera está ajudando Tem muita empresa procurando a gente E vai ser de 22 e 24 de novembro E desejo para vocês Brilhem nos olhos Porque é isso que faz a gente Acordar e continuar É isso que vai fazer a gente ser mais inovador É isso que vai fazer a gente Trabalhar Até duas horas da manhã E estar feliz fazendo o que a gente faz E é isso que vai fazer o nosso país Ser mais inovador, gente Aí eu convido todo mundo para ir junto Obrigada